Quando é o pranto, é para criar meu pranto e o pranto de quem já tanto sofreu. Quando eu canto, estou sentindo a luz de um santo, estou ajoelhando aos pés de Deus. Canto para anunciar o dia, canto para enlizar a noite. Canto para anunciar o açor em ti, canto também contra a tirania. Canto porque numa melodia, fazendo no coração do povo. A esperança de um mundo novo e a luta para se viver em paz. Do poder da criação, sou ponte no ação e quero agradecer. O meu canto é uma missão, tem força de oração e eu cumpro o meu dever. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Aos que vivem a chorar, eu vivo pra cantar e canto pra viver. Hoje a gente vai cantar um monte de coisa bonita da minha história pra vocês. Eu vi chuveiro, eu vi a lâmpia. Mas mesmo assim o céu estava azul Samborepemba é folha de jurema Só se reina de norte a sul Eu vi suver, eu vim relancear Mas mesmo assim o céu estava azul Samborepemba é folha de jurema Vou só ser filho de Emanjá Divindade do clã Djogun Em Boa Lama, em Lé Que eu sumo, eu vou pro rio E nasceu Logo-Medé Sua natureza é da lua A lua, ó só, se é, Odé Rei de Queto, Caboclo da Mata, Odé, Odé Caboclo da Mata, Odé, Odé Quinta-feira é seu amor A sol só fez onde quer Do camarão, amendoim Azul e verde suas cores Calça branca rendada Saia corta enfeita, rocha e couraça prateada Na mão, ó pá, em Luquerê Ok, Aroaço Ok, ok Azul e meia árvore sagrada Ok, Aroaço Ok, ok Na Bahia é São Jorge Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião A sós é quem manda Nas bandas do meu coração Quinta-feira é seu amor A sol só fez onde quer Do camarão, amendoim Azul e verde suas cores Calça branca rendada Saia corta enfeitada Rocha e com praça prateada Na mão, ó pá, em Luquerê Ok, Aroaço Ok, ok Azul e meia árvore sagrada Ok, Aroaço Ok, ok Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião Na Bahia é São Jorge No Rio São Sebastião A sós é quem manda Nas bandas do meu coração Nas bandas do meu coração Me leva a paz de Deus, me leva Oh, me leva na paz Me leva a paz de Deus, me leva Me leva a paz de Deus, me leva Foi na pisada do meu caminho Plantei flores do destino Desamores, fiz carinho Até clarei as trevas Porque a paz de Deus me leva Me leva na paz Me leva a paz de Deus, me leva Me leva a paz de Deus, me leva Faço minha canção, faço minha oração Que não falte o pão e a paz de Deus na minha morada Abre o meu coração, estendo a mão Pro amigo e irmão que a paz de Deus seja sempre louvada Pois acima de Deus, pois acima de Deus não tem nada Pois acima de Deus não tem nada Me leva na paz Me leva a paz de Deus, me leva Me leva a paz de Deus, me leva Me leva a paz de Deus, me leva Faço minha canção, faço minha oração Que não falte o pão e a paz de Deus na minha morada Abre o meu coração, estendo a mão Pro amigo e irmão que a paz de Deus, seja sempre louvada É sim, pois acima de Deus não tem nada É sim, pois acima de Deus não tem nada Me leva a paz de Deus, me leva 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 Há dez anos atrás a gente registrava Na sala principal do Teatro Castro Alves O meu santo de casa O santo de casa que faz milagre Onde eu conto a minha história saindo da Bahia Falando das minhas raízes Da cultura do meu povo Da cultura popular Do samba de roda Diga mãe que eu cheguei Esperei bem esperar Nessa minha caminhada Sou água de cachoeira Ninguém pode me amargar Fiz o firme na corrente Que caminha para o mar Tem água de se perder Eu não me deixo levar Eu andei Pode cantar que é bom Pode cantar que é bom Eu nasci e me criei No colo das riabás Andei por cima das pedras Fizei no fogo sem me queimar Andei onde mãe Clementina andou O samba mandou me chamar Faço o que o samba manda Eu ando onde o samba anda Com a força da minha fé Eu ando em qualquer lugar Na beira do mar Lá no ganto ar Andei No samba de adi Andei Lá no tororó Andei No cortejo do bom fim Andei, andei, andei lá Na festa do divino Cantei pro menino me abençoar Ainda vou caminhar Andei lá Andei lá Eu andei Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Pode cantar que é bom Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Yeah, yeah, yeah Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Andei lá Andei lá Eu já sei o caminho Andei lá Diz a mãe que eu cheguei Cheguei Tô chegando Eu vim de ilha de maré Saltei na rampa do mercado Cortejo armado na igreja Aí, de carroça Andei no mar Quando eu cheguei Lá no ronfim Minha senhora E da carroça Enfeitada Eu saltei Com água Flores E percumir A escada da colina Eu lavei Aí que foi bom Aí que foi que eu saltei No mar Aí que foi que eu saltei No mar Quando eu cheguei Lá no ronfim Minha senhora E da carroça Enfeitada Eu saltei Com água Flores E percumir A escada da colina Eu lavei Aí que foi bom Aí que foi que eu saltei Com água A escada da colina 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 Baiana é aquela que entra no samba e só fica parada Não samba, não mexe, não bole nem nada Nem sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá dor nas cadeiras Deixando a moçambra com água na boca Baiana é aquela que entra no samba e só fica parada Não samba, não mexe, não bole nem nada Nem sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá dor nas cadeiras Deixando a moçambra com água na boca A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda Ninguém grita, salve a Bahia, Senhor Mas a gente gosta quando uma baiana É quebra direitinho, em cima e embaixo E vira o zainho e diz eu sou fia de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana E cima e embaixo, que vira o zainho e diz eu sou fia de São Salvador Baiana que entra no samba e só fica parada No samba, não mexe, não bole nem nada Nem sabe deixar a mocidade louca Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira Que mexe, remexe, dá dor nas cadeiras Deixando a moçambra com água na boca A moçambra baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda Ninguém bate palma, ninguém abre a roda, ninguém grita Salve a Bahia, Senhor Mas a gente gosta quando uma baiana É quebra direitinho, em cima e embaixo E vira o zainho e diz eu sou fia de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana É quebra direitinho, em cima e embaixo E vira o zainho e diz eu sou fia de São Salvador Mas a gente gosta quando uma baiana Am, 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 am Samba, Samba 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 Samba, Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba, Samba Samba, Samba, Samba Samba, 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 Samba Samba, Samba, Samba Samba, 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 Samba Samba, 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 Samba Samba, 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 S De um coração leviano Que nunca será Que nunca será Que nunca será Acreditar Acreditar E nunca será E nunca será E nunca será Nunca será E nunca será Não sei porque me deu vontade de cantar essa música agora O sino da igrejinha faz Belém Blanc Faz Belém Blanc Deu meia-noite o galo já cantou Seu tranca-rua que é dono da gira Oi, corre, gira, guiou como andou O sino da igrejinha faz Belém Blanc Deu meia-noite o galo já cantou Seu tranca-rua que é dono da gira Oi, corre, gira, guiou como andou Eu acho que eu não vou cantar essa música não Eu nem trouxe o prato Tem que ter um prato Nós não vamos fazer outra música não sei Essa música tem que ter prato Tem prato e tem prato Tem que ter prato Legenda Adriana Zanotto 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 Mora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto